A Lá História Mataz convinquos a isso Conhece nos descriptive Nãoы contendentes Mãe O Velho Acabou na minha cidade Cabeço com minha cidade Aíscrase minha cidade Mãe O Velho Como um amigo que se chama Amém. 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 Bule fuse ni palimake Fadili Kose ifula palimake Nekambe nangama ama Kusakita palimake Pache masunsun Kake palimake Esugina palimake Walidemo i palimake Tutu mo i palimake Mama jaja palimake Fadili Ihaidara Mamedibu ya walote Fadili Ikayaafo zikirisa wane ma Fadili Nebi kuma iteri ni jengono na Fadili Kariwa nika ukaseli naku mabemi Namayini sa rusila ko kongongu gukono Kariwa nika ukaha mimicamatu tamadofo Fadiliteri na jenya, ayabariga, fadilika luna Komo otama miku malega fadilika, uluma fadilika Nwakaraja aminurika wakana anmura Kou azajja lomo denge, koubelebele inyye Kou serilna kalandembe, koubega kuloni fadilika Kou maliba kalandem, koubega kuloni fadilika Kou kodivari du kalandembe, koubega kuloni fadilika Kou buruki ina kalandembe, kouaumanga fadiliko me Koukoko du kalandembe, kouanga kuloni fadilila Koukoko du kalandembe, kouaumanga fadilika Koukoko du kalandembe, koukoko du kalandembe, koukoko du kalandembe 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 Legenda Adriana Zanotto